Capítulo 36 Últimas palavras e morte de Isaac E no sexto ano dessa semana, 2162 AM, Isaac chamou seus dois filhos, Esaú e Jacó, e eles vieram a ele, e ele disse a eles Meu filho, eu estou indo a caminho de meus pais para o lar eterno onde meus pais estão Portanto, enterre-me próximo a Abraão, meu pai, na caverna dupla do campo de Efron, o Itita Onde Abraão comprou um sepulcro para enterrar, no sepulcro que eu cavar para mim mesmo, lá me enterre E isso eu os ordeno, meus filhos, que vós pratiqueis justiça e retidão sobre a terra De modo que Yahua possa trazer sobre vós todas as coisas que Yahua disse que faria para Abraão e sua descendência E amem uns aos outros, meus filhos, amem a seu irmão como um homem que ama sua própria vida E cada um busca o que beneficie a seu irmão E hajam juntos sobre a terra E que cada um ame ao outro como sua própria vida Em respeito dos ídolos, eu ordeno e os advirto, que os rejeitem e os odeiem Não os amem, porque eles estão cheios de decepção para aqueles que o adoram E para aqueles que se dobram a eles Eu lembre-vos, meus filhos, do Criador Elohim de Abraão, vosso Pai E como eu também o adorei e o servi em justiça e com alegria Para que ele venha multiplicar-vos e crescer vossos descendentes Como as estrelas do céu e multidão E estabeleça a voz sobre a terra como a planta da justiça A qual não será exterminada por todas as gerações para sempre E agora eu farei vocês jurarem um grande juramento Porque não há juramento que seja maior que este Pelo nome glorioso e honrado e grandioso e esplêndido E maravilhoso e poderoso Que criou o céu e a terra E todas as coisas juntas que vocês irão temê-lo e adorá-lo E que cada um amará seu irmão com afeição e justiça E que nenhum desejará o mal contra seu irmão De agora e para sempre Por todos os dias de vossas vidas Para que vocês possam prosperar em todas as vossas obras E não sejam destruídos E se algum de vós desejar mal contra seu irmão Saiba que de agora em diante Qualquer que desejar o mal contra seu irmão Cairá em sua mão E será exterminado da terra dos viventes E sua descendência será destruída debaixo do céu Mas no dia da tribulação Maldição, ira e raiva Com fogo de chama flamejante Do modo como ele, Elohim, queimou sua doma Do mesmo modo ele queimará sua terra e sua cidade E tudo o que é dele E ele será apagado do livro da disciplina dos filhos e dos homens E não será gravado no livro da vida Mas naquele que é apontado para a destruição E ele será expulso em uma maldição eterna De modo que sua condenação seja sempre renovada Em ódio, maldição, ira, tormento, indignação, pragas e doenças para sempre Eu digo e testifico a vocês, meus filhos De acordo com o julgamento que sobrevirá sobre o homem que desejar ferir seu irmão E ele dividiu todas as suas posses Entre os dois naquele dia E ele deu a parte maior para aquele que era o primogênito E a torre e tudo o que estava sobre ela E tudo o que Abraão possuía no poço do juramento E Elisaque disse Esta porção maior daria ao primogênito E Ezaú disse Eu vendi a Jacó E dei meu direito de progenitura a Jacó Que seja dada para ele E eu não tenho nenhuma única palavra a respeito disso Porque é dele E Ezaque disse Que uma benção descanse sobre vós, meus filhos E sobre vossa descendência nesse dia Porque vós me deram descanso E meu coração não está dolorido no que diz respeito ao direito de progenitura Que vós fosse maquinar maldade por causa disso Que Iarro e Lohim Altíssimo Abençoe o homem que trabalhou justiça Ele e sua descendência para sempre E Elisaque terminou de ordená-los e de abençoá-los E eles comeram e beberam juntos diante dele E ele se alegrou Porque havia uma mente concordância entre eles E eles partiram dele e descansaram naquele dia e dormiram E Ezaque dormiu em sua cama naquele dia alegre E ele dormiu o sono eterno E morreu a 180 anos de idade Ele completou 25 semanas e 5 anos E seus dois filhos, Ezaú e Jacó, o enterraram E Ezaú foi para a terra de Edom Para os montes de Seir e habitou lá E Jacó habitou nas montanhas de Hebron Na torre da terra da peregrinação de seu pai Abraão E ele adorou a Iarro com todo o seu coração E de acordo com as ordens visíveis do modo como ele e Elohim Havia dividido os dias de suas gerações E Lia, sua esposa Morreu no quarto ano da segunda semana do 45º jubileu 2167 AM E ele a enterrou na caverna dupla Próximo a Rebeca, sua mãe À esquerda do túmulo de Sara Mãe de seu pai E todos os filhos delas vieram ficar de luto por Lia, sua esposa E para confortá-lo a respeito dela Porque ele estava lamentando por ela Porque ele amava muitíssimo após a morte de Raquel, irmã dela Porque ela era perfeita e reta Em todos os seus caminhos E honrava Jacó E em todos os dias que ela viveu com ele Ele não viu de sua boca palavra dura, áspera Porque ela era gentil e pacífica E reta e honrável E ele lembrou-se de todas as obras que ela havia feito durante sua vida E a lamentou muitíssimo Porque ele amava com todo o seu coração e com toda a sua alma Capítulo 37 Exaú e seus filhos vão à guerra contra Jacó E no dia em que Isaac, pai de Jacó e Exaú, morreu 2.162 AM Os filhos de Exaú ouviram que Isaac havia dado a porção do primogênito Para seu filho mais novo, Jacó E eles ficaram muito bravos E eles lutaram com seu pai dizendo Porque teu pai deu a Jacó a porção do primogênito e a porção de ti Mesmo sendo tu o filho mais velho e Jacó o mais novo E ele disse a eles Porque eu vendi meu direito de progenitura a Jacó Por um pequeno prato de lentilhas E no dia em que meu pai me enviou para caçar e capturar e trazê-lo algo Para que ele pudesse comer e me abençoar Ele, Jacó, veio com astúcia E trouxe a meu pai comida e bebida E meu pai abençoou ele e me pôs debaixo de sua mão E agora nosso pai nos fez jurar Eu e ele, Jacó Que nós não deveríamos desejar o mal um ao outro Cada um contra seu irmão E que nós deveríamos continuar em amor e em paz Cada um com seu filho E não corromper nossos caminhos E ele disseram a ele, Exaú Nós não vamos lhe dar ouvido E fazer paz com ele Porque nossa força é maior que a força dele E nós somos mais poderosos que ele Então agiremos contra ele e o mataremos E destruiremos a ele e aos seus filhos E se tu não fores conosco Nós feriremos também a ti E agora ouça-nos Deixe-nos enviar Aram, Filistia, Moab e Amon E deixe que eles escolham para nós homens escolhidos Que são ardentes por batalha E deixe-nos ir contra eles E fazer guerra contra ele E que nós os terminaremos da terra Antes que ele se fortaleça E o pai deles disse a eles Não vão nem façam guerra contra ele e contra Jacó Para que não venha a cair diante dele E eles disseram para ele Também esse é exatamente teu jeito de agir Desde tua juventude até este dia E tu tem colocado teu pescoço debaixo do jugo dele de Jacó E nós não ouviremos essas palavras E eles enviaram Aram para Adoram Para o amigo de seu pai E eles contrataram com ele mil homens guerrilheiros Homens escolhidos de guerra E eles vieram para eles de Moab e dos filhos de Amon Aqueles que foram contratados mil homens escolhidos E da Filistia mil homens escolhidos de guerra E de Edom e dos Oritas mil homens escolhidos guerrilheiros E de Kitim poderosos homens de guerra E eles disseram para seu pai Vá adiante e lidere-os Caso contrário nós te mataremos E ele estava cheio de ira e indignação Por ver que seus filhos o estavam forçando a ir adiante E liderá-los contra Jacó seu irmão Mas depois ele lembrou-se de todo o mal Que ele estava escondido em seu coração contra Jacó seu irmão E ele não se lembrou do juramento Que ele havia jurado a seu pai e a sua mãe De que ele não desejaria nenhum mal contra Jacó seu irmão Por todos os seus dias E não bastasse tudo isso Jacó não sabia que eles estavam vindo contra ele para a guerra E ele estava de luto por Lia sua esposa Até que eles se aproximaram bem perto da torre Com quatro mil guerreiros Homens escolhidos de guerra E os homens de Hebron enviaram a ele mensagem dizendo Eis que teu irmão veio contra ti Para lutar contra ti Com quatro mil sigidos com espada E eles carregam escudos e armas Porque eles amavam mais Jacó que Esaú Então eles lhe contaram Porque Jacó era mais liberal e misericordioso que Esaú Mas Jacó não acreditou Até que eles chegaram bem perto da torre E ele fechou os portões da torre E ele ficou sobre o pináculo E falou com seu irmão Esaú e disse Nobre é o conforto Com o qual tu vem me consolar Pela minha esposa que morreu É esse o juramento que tu juraste a teu pai E novamente a tua mãe antes deles morrerem Tu quebraste o juramento E no momento que tu juraste a teu pai Tu fostes condenado E então Esaú respondeu e disse a ele Nem os filhos dos homens Nem as bestas da terra Cumprem qualquer juramento com justiça desde sempre Mas em cada dia eles desejam mal uns aos outros E pensam como cada um pode matar seu adversário e inimigo E tu odeias a mim e a meus filhos para sempre Na observância de amor fraternal contigo Ouça essas palavras que eu te digo Se o javali, o porco Pode mudar sua pele e fazer suas cerdas serem tão suaves como a lã Ou se ela pode fazer com que brotem chifres de sua cabeça Como chifres de um veado ou de uma ovelha Então observarei o amor fraternal contigo E se os seios se separassem da mãe Então não serias meu irmão E se os lobos fizessem paz com os cordeiros de modo A não devorá-los nem praticarem violência contra eles E se o coração estivesse voltado para eles para o bem Então haveria paz em meu coração voltado para ti E se o leão se tornar amigo do novilho e fizer paz com ele E se ele fosse preso sobre o mesmo jogo dele E sobre o seu mesmo orado Então haveria paz contigo E quando o curvo se tornar branco como a rasa Então saiba que eu te amei E fiz paz contigo Tu serás exterminado e teus filhos serão exterminados E não haverá paz para ti E quando Jacó viu que ele estava maldosamente disposto contra ele Com todo o seu coração e com toda a sua alma para matá-lo E que ele veio correndo como um javali selvagem Que vem para a lança e é furado e morto E não recua Então ele falou com os seus e com seus servos Que eles deviam atacá-lo E todos os seus companheiros Capítulo 38 A luta entre Isaú e Jacó em Hebron Sobre a torre E depois disso Judá falou com Jacó seu pai E disse a ele Curve seu arco pai E atire suas flechas e derrube o adversário E mate seu inimigo Tu tens o poder Porque nós não podemos matar seu irmão Porque ele é tal como tu E ele é como tu Então nós temos de honrá-lo Então Jacó curvou seu arco E atirou a flecha e atingiu Isaú seu irmão No seu peito direito e o matou E novamente ele atirou sua flecha e atingiu Adorã O sírio era meu No peito esquerdo E o levou e o matou Então foram adiante os filhos de Jacó Eles e seus servos Dividiram-se em companhias nos quatro lados da torre E Judá foi adiante pela frente E Naftal e Gade com ele E cinquenta servos com ele no lado sul da torre E eles mataram todos os que eles encontraram diante deles E nenhum indivíduo escapou deles E Levi, Idão e Azé foram adiante no lado leste da torre E cinquenta homens com eles E eles mataram os guerreiros de Moab e Amon E Rubem, Isaacá e Zebulon foram adiante no lado norte da torre E cinquenta homens com eles E eles mataram os guerreiros dos filisteus E Simeão, Benjamin e Enoque, filho de Rubem Foram adiante no lado oeste da torre E cinquenta homens com eles E eles mataram de Edom e dos Oritas quatrocentos homens Guerreiros robustos E seiscentos fugiram E quatro dos filhos de Esaú fugiram com eles E deixaram seu pai deitado morto E ele tinha caído na colina que é em Adorã E os filhos de Jacó os perseguiram Até a montanha de Seir E Jacó enterrou seu irmão na colina que é de Adorã E ele voltou para sua casa E os filhos de Jacó fizeram grande pressão sobre os filhos de Esaú Nas montanhas de Seir E dobraram o pescoço deles De modo que eles se tornaram servos dos filhos de Jacó E eles enviaram a seu pai Uma mensagem perguntando se eles Deveriam fazer paz com eles ou matá-los E Jacó enviou a palavra a seus filhos dizendo Que eles deveriam fazer paz E eles, os filhos de Jacó, fizeram paz com eles E impuseram um julgo de servidão sobre eles De modo que eles pagassem tributo a Jacó E a seus filhos sempre E eles continuaram a pagar tributo a Jacó Até o dia em que ele desceu para o Egito E dos filhos de Edom Não caiu o julgo de servidão Que os doze filhos de Jacó Os impuseram até este presente o dia Lista dos reis de Edom E estes são os reis que reinaram em Edom Antes de reinar qualquer rei sobre os filhos de Israel Até este dia na terra de Edom Balak, filho de Beó, reinou em Edom E o nome da cidade dele era Danabá E Balak morreu E Joab, filho de Zara e Bozé Reinou em seu lugar E Joabab morreu E Azã, da terra de Itemã Reinou em seu lugar E Azã morreu E Hadat, filho de Barade Que matou Midian, no campo de Moab Reinou em seu lugar E o nome da cidade dele era Avite E Hadat morreu E Salomã, de Amazeca Reinou em seu lugar E Salmã morreu E Saul, de Raabote Próximo ao rio Reinou em seu lugar E Saul morreu E Balak, o filho de Akibor, morreu E Hadat, reinou em seu lugar E o nome de sua esposa era Maitabit A filha de Matarate Filha de Maitabed Zabe Esses são os reis que reinaram na terra de Edom Capítulo 39 José a serviço de Potifar Sua castidade e prisão E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai Na terra de Canaã Essas são as gerações de Jacó E José tinha 17 anos de idade Quando eles o levaram para a terra do Egito E Potifar, o manuco do faraó E cozinheiro, o chefe, o trouxe E ele colocou José sobre toda a sua casa E a bênção de Yahu Veio até a casa dos egípcios Por causa de José E Yahu prosperou em tudo o que ele fazia E os egípcios confiavam tudo nas mãos de José Porque eles Viam que Yahu estava com ele E que o Criador prosperava em tudo o que ele fazia E a aparência de José era formosa Contra ele nos livros eternos Diante de Yahu por todo o tempo E José lembrou dessas palavras E recusou se deitar com ela E ela o pediu durante um ano Mas ele recusou e não deu ouvidos Mas ela o abraçou e o agarrou na casa Para forçá-lo a se deitar com ela E fechou as portas da casa e o agarrou Mas ele deixou sua roupa nas mãos dela E rompeu pela porta Quebrou a porta E fugiu da presença dela E a mulher Viu que ele não iria se deitar com ela E ela o caluniou na presença do Senhor dele Dizendo Teu servo é hebreu Aquele que tu amas Tentou me forçar a deitar com ele E aconteceu que quando eu levantei minha voz Que ele fugiu e deixou sua roupa em minhas mãos Quando eu o segurei E ele rompeu pela porta E o egípcio viu a roupa de José E a porta quebrada E ouviu as palavras de sua esposa E pôs José na prisão No lugar em que os que o rei prendia Eram mantidos aprisionados E ele estava lá na prisão E o criador de José Favora a vista do chefe dos guardas da prisão E compaixão diante dele Porque ele viu que Iarro estava com ele E que o criador fez tudo o que ele fazia prosperar E ele confiou todas as coisas nas mãos dele E o chefe dos guardas da prisão Não vigiava Não sabia de nada que estava com ele Porque José fazia tudo de acordo com Iarro e Lohim E ele permaneceu lá por dois anos E naqueles dias O faraó, rei do Egito Estava irado contra seus dois eunucos Contra o copeiro-chefe E contra o padeiro-chefe E eles o colocaram na prisão Na casa do cozinheiro-chefe Na prisão onde José era mantido E o chefe dos guardas da prisão O indicou José para servi-los E ele serviu diante deles E eles dois sonharam um sonho O copeiro-chefe e o padeiro-chefe E eles contaram para José E do modo conforme José interpretou assim Aconteceu a eles O faraó restaurou o copeiro-chefe A seu posto E o padeiro-chefe ele matou Do modo como José interpretou a eles Mas o copeiro-chefe Esqueceu José na prisão Ainda que ele tinha informado a ele O que lhe aconteceria E não se lembrou para informar ao faraó Como José o havia contado Porque ele se esqueceu E não se lembrou para informar ao faraó